Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração da noite, peço que deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração do caminho do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Pai de amor, ninguém é mais sábio do que o Senhor e também ninguém é mais forte do que o Senhor. Ajuda-nos a mantermos o nosso foco em Ti. Que nada e ninguém atrapalhe-nos de Te louvar, de Te exaltar e de Te engrandecer, Senhor. A sabedoria do homem prudente é sempre estar no Teu caminho. Pai querido, que as Tuas santas mãos nos abençoem durante todo o decorrer deste dia e que os nossos olhos sempre estejam focados no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Salvador. Amém? E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e pela sua família. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, com a permissão do Senhor. Amém?